A 40ª Expo Inter foi lançada com um grande estilo em Porto Alegre. Para comemorar 40 anos da Expo Inter no Parque de Exposição Assis Brasil, em Esteio, a maior feira agropecuária da América Latina foi lançada no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. A cerimônia contou com a presença do governador do Estado, José Ivo Sartori, que lembrou o quanto o agronegócio representa para a economia do Rio Grande do Sul. Além do governador, participaram diversas autoridades, entre deputados, secretários de Estado e dirigentes das entidades promotoras da 40ª Expo Inter. A feira acontece de 26 de agosto a 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E fica o convite para conhecer também o espaço da Emater.